Contabilizando 5 quilômetros de prova, a segunda corrida da Frey é um evento realizado pela Prefeitura de Teresina através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, integrando o calendário de atividades de aniversário da cidade. Para os campeões gerais, uma premiação de 8 mil reais, divididos em categorias. A ideia é que a partir de agora, todo ano no aniversário, fazendo parte do aniversário da cidade, a gente faça essa corrida em homenagem ao padre Florencio. A premiação é 8 mil e nós tivemos um recorde de inscrição. A segunda corrida da Frey homenageou o padre Florencio, mas quem roubou a cena por aqui foi essa figura carimbada da cidade, José Cid Souza, que veio correr representando a natureza. É muito salutar, é muito importante que todos nós participemos desses eventos esportivos, porque é uma prova de você se amar. Então seja seu amigo, participe! E os cinco primeiros colocados subiram ao pódio com bastante empolgação. Raimundo Pimentel ficou em primeiro lugar na ultramaratona 24 horas do Rio de Janeiro. E em Teresina, classificado na equipe com maior número de competidores. Foi um pouco difícil, porque estava muito quente, é uma prova intensa, e aí é daquele jeito, intensidade, e aí se tornou um pouco difícil, foi uma prova rápida, mas muito boa a prova. Já Adelson Rodrigues ficou classificado no primeiro lugar geral. A prova em si é muito bem, muito bem organizada, parabenizar a organização, e espero que ano que vem a gente possa estar aqui novamente, fazer o bem um feito repetitivo desse ano, poder vencer a prova novamente.